Vocês pediram bastante, então por isso, hoje a gente vai testar a lenda da Alex Gigante E vou criar um mundo com a CD dela e vamos testar se funciona ou não E já vamos começar pegando madeira, galera, que é o que todo mundo faz, mano Ó, beleza, uma madeirinha, vamos pegar a outra Que? Ué, a madeira sumiu, velho, como assim, mano, a madeira tava aqui Uxi, velho, que estranho, que isso, mano, tá, vamos tentar pegar aqui, velho Tá, tá, eu consegui, deve ter sido algum bug do Minecraft, mano, só pode E com essa madeira já vamos criar nossa bancada de trabalho, mano, isso aqui vai ajudar muito E galera, como assim, mano, já tem lã e carne aqui no chão Eu acho que isso aqui deve ter sido algum lobo que matou alguma ovelha Olha a ovelhinha ali, velho, ai, tem uma caverna, mano, muito bom A gente já pode pegar pedra Ah, não, velho, não acredito, o lobo já matou a ovelha, mano, como assim? E a parte boa disso é que eu já consigo fazer uma caminha Que isso, esse mapa tá cheio de lobo e de ovelha, velho O que será que tem aqui nessa caverna? Vamos só fazer uma caminha primeiro, né, tá à noite, eu tô numa acídia um pouco perigosa Galera, aqui tá muito escuro, mano, eu vou pegar esse cavão aqui, ó, pra gente poder fazer uma tochinha e enxergar melhor Será que tem algum ferro aqui, ó? Ah, tem ferro aqui Tá, mas eu preciso de pedra primeiro pra poder pegar o ferro, né? Que isso, mano? Que isso? Meu Deus do céu, mano, aquilo era a Alex? Ah, não, velho, não, pode ser essa caverna, mano Tá louco, velho, tinha um bicho ali, mano Sai, pega a tocha, pega a tocha Ah, não, quebrou o bloco, velho, o bloco quebrou sozinho Que isso? Ah, não, velho, eu quero dormir, mano, tá de noite Tá de noite, velho, já tá conhecendo muita coisa estranha nesse mapa Mano, é melhor eu pegar no sono aqui, velho, tá maluco? Galera, como assim, velho? Alex gigante apareceu, mano, bem na minha frente Só que ela tava pequena Ela tava do meu tamanho Velho, opa, essa caverna não entra não, hein Vou ficar aqui, mano, porque aqui tem luz Nossa, velho, eu levei um susto muito grande, mano Do nada, eu quebrei o bloco e apareceu ela na minha frente Do nada O que que foi isso? Já tinha água aqui Velho, esse mapa tá estranho Que isso? Que isso, mano? Que barulho é esse? Velho, que susto Que isso? Ué Um pique zumbi? Mas Aqui não tem portal do Nether Mano, esse aqui tá estranho, velho Ah, não, velho, esse aqui tá muito esquisito Galera, vamos pegar madeira, mano Tá faltando combustível pra poder colocar na fornalha Ah, tá, eu sei que a madeira não tinha caído de novo Vamos pegar esse aqui também Beleza Mano, vamos fazer uma fornalha, velho Que isso? Que barulho foi esse? Que barulho é esse? Mano, que isso? É uma bruxa Mano, eu tô tão nervoso Isso, ah, não, a bruxa cai do meu lado, velho Sai, sai O que que tá acontecendo aqui, mano? Ah, não, velho Tá dando tudo errado nesse mapa Eu não consigo nem Craftar minhas coisas Ah, não Eu vou ficar morrendo com essa bruxa, mano Sai Deixa eu craftar minhas coisas Ah, ela me acertou Toma Eu tenho que bater nela Toma Eu tô preso Ah, eu tô preso na baga doce O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo aqui? Galera, não dá, mano Essa bruxa tá muito forte Vamos pegar a boca de trabalho Vamos meter o pé O que que é isso, mano? Pique zumbi Água, bruxa Uma cor do lado da outra Eu tô achando que é esse mapa, mano Esse mapa é amaldiçoado Eu preciso fazer uma casa Pra eu me proteger Tá, vamos tentar fazer agora Tá, agora deu certo Cornalha Tá E vamos esquentar essas carninhas aqui, velho Meu Deus do céu Isso aqui tá dando muito medo E a bruxa não para de me seguir Mano, agora sim Eu tô um pouco mais preparado, né? Tô com espada de pedra Picareta de pedra Aqui também E vamos continuar explorando aqui esse mundo Peraí, o que que é aquilo ali? Tá parecendo uma placa Mas eu não lembro de ter colocado placa aqui O que é isso? Você não deveria estar em meu mundo Como assim? No meu mundo Boa noite Boa noite Meu Deus do céu, Alex Gigante Galera, Alex tá ali, velho Que isso? Ela tá me seguindo Ela é muito grande É muito grande Ah, velho Eu vou me enterrar Vou me enterrar rápido 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 Meu Deus do céu Mano, ela tá em cima de mim Galera, Alex Gigante É verdade, velho Acabei de ver ela Caraca, velho O que que eu faço, mano? Velho, vou ficar aqui Ela é tão grande Que ela não consegue cair nesse buraco Eu acho Ah, caraca, velho Tô com medo, mano Opa, peraí Eu tô ouvindo as coisas esquisitas aqui em cima Velho Tá com os bichos do Nether aqui em cima Pelo que eu tô ouvindo Será que é a Alex Que ela tá spawnando lá em cima? E pelo que eu pude perceber Ela só tá aparecendo à noite Ah, velho Porque olha que minha cama Eu esqueci lá em cima Ah, velho Será que é uma boa ideia essa aí agora à noite? Vamos ver como é que tá lá fora Aparentemente tá tudo certo Não tem nada aqui Eu acho Mas eu tô ouvindo Ah, velho Onde será que tá a minha cama? Tá, aqui um big zumbi Ah, tem um zumbi aqui, velho Pera, que é isso que eu tô ouvindo? Isso é um ghast? Velho, tem um ghast novo em hoje Como assim, mano? Ah, não, galera Cadê minha cama, velho? E tomara que a Alex não apareça de novo Ah, velho Tem uma... Sai daqui, aranha Sai Ah, onde é que tá a minha cama, mano? Tá cheio de mob aqui, velho Tudo que é canto E a última vez que eu vi a Alex Ela foi nessa direção aqui em frente Caraca, velho Onde será que ela tá, mano? Cadê as ovelhas? Quando eu preciso de ovelhas... Que isso? Ah, que susto O zumbi tá morrendo com a vaga doce Mano, cadê as ovelhas? Que tá cheio de ovelhas Quando eu criei o rumo, velho Ali tem uma ovelha, beleza Ali tem uma ovelha, galera Vamos tentar fazer outra cama Já que eu não tô achando a minha Ó, vou, mano Que essa Alex não apareça, velho Tô olhando pra tudo que é canto Ah, vem cá, ovelhinha Vem cá Calma Calma, beleza Um Alan Não tem mais ovelha aqui, não? Que isso, mano Tem um ghast voando ali, velho Caraca, mano Só tem zumbi aqui agora, velho Meu Deus do céu Alex tá aqui Pera Ah, mano Será que ela me viu? Eu tô bem embaixo da árvore Caraca, velho Ela não pode saber que eu tô aqui, mano Eu tô muito perto Ah, velho Eu tô me atacando Ah, velho Ela vai me ver Aqui tem ovelha Rápido Rápido Ah, eu tô com medo de olhar pra trás, mano Caraca, velho Alex tá ali, mano Ela tá em cima de mim Ah, velho Ela sabe, doutor Vem, ovelha Rápido Rápido Corre, corre Cadê a Alex, mano? Cadê a Alex? Ela tá ali, velho Ela tá me seguindo Ela tá bem em cima de mim Ah, não Cava, cava, cava Rápido Rápido, rápido Tampa Tampa Nossa, velho Ela tá me seguindo Mano, vamos criar outra cama urgente Ainda bem que eu tinha madeira Ah, e vamos cair no sono, velho Que barulheiro é essa, velho Beleza, galera Agora já deve estar de dia, mano E eu espero que a Alex Sente embora Ué Ué, mas eu dormi Tá de noite O que que tá acontecendo, mano? Ah, não, galera Será que a Alex travou o mundo? Eu não consigo mais dormir Então minha cama é inútil, velho O que que eu vou fazer agora? Nossa, eu não tô com medo, velho Aí tem um zumbizão me seguindo Ah, não, mano Eu tenho que fazer uma casa, velho Gente Ah, não Ela tá ali, velho Ela tá me vendo Ela tá me seguindo Ela tá Meu Deus do céu Ela tá com o baixado na mão Sai, sai Ela tá tentando me matar Só que ela não tá conseguindo Tem muita árvore na frente Ah, não, mano Ela tá me seguindo Sai, Alex Sai Ah, não, ela me acertou Sai Sai Não, não 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 Lembro do passado Só consigo mergulhar Tanta alegria Não consigo controlar Cada invenção Cada criação Quebre os elementos Use a imaginação Aprende que nada é impossível Nessa vida Sinta dando errado Mude o seu ponto de vista Não perca o sentido Se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido Obrigada aos restritos Tenta alegria Tenta alegria Tenta alegria